Bora essa galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo E desta vez vai ser um vídeo diferente Eita, o cara parou no meio da pista aqui E tá dando ré na contramão, como é que é possível? Então é o seguinte Olha, eu vou pegar o paredão do Zaxon Pedi ele emprestado para fazer uma coisa aí Ele não vem comigo não, né? E vocês vão gostar Ano passado eu fiz esse aluguel Né, eu tenho pessoas aí que Depois que eu fiz o paredão da veinha Tem sempre Entrando em contato aí Para eu estar fazendo os eventos, tá bom? E já que eu estou sem paredão Eu falei Zaxon, estou sem paredão E para achar essa bodega aí que a gente vai fazer O show agora E o paredão dele é bastante topado Então eu vou usar o dele, beleza? Então vamos embora que vocês vão ver hoje O meu repertório topado E vai ser um pouquinho desse repertório que eu vou botar para vocês É, para fazer o download, né? Não se preocupe que vai ter pendrive para vocês sim Só por isso eu mereço o like, não mereço? Vou fazer um pendrive topado para vocês aí Para vocês curtirem o final do ano, Natal A parada toda, valeu! Pessoal, às vezes Eu estou gravando Aí eu mostro o painel do meu carro aqui assim e tal Mas eu tenho uma vontade grande, cara De criar um canal de test drive De carro Dar a minha opinião dos carros para vocês É porque eu sou um cara que gosto muito De assistir canais de test drive Se você ver minhas inscrições no YouTube A metade é de canais de test drive Nunca falei isso para vocês, né? Mas eu gosto muito, 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 muito Estou sempre acompanhando aí os lançamentos Dos carros, tudo Tenho uma vontade danada Vocês vão ver O carro que eu vou estar conduzindo agora Topado, puxando som Aí eu pensei Rapaz, seria uma... Seria top, né? Eu criar um canal, né? Mas o ruim de criar um canal agora no YouTube É porque a gente tem que trabalhar um ano Todinho no YouTube Para poder depois de um ano Ter uma recompensazinha no YouTube Não é ruim É complicado Esse canal aqui eu tenho três anos As coisas começaram a ficar boas esse ano, tá ligado? Graças a Deus Então vamos nessa Casinho da velhinha, 1.0 Jumento amarrado, virado na gota Simbora E já está no batido de pedra, hein? E já está no batido de pedra, hein? É, é É, no YouTube O Kururu do Cheia está sendo perseguido aí Está escondido Bota não no Instagram, não Eita, filho Olha, produção do Kururu do Cheia Está aí Parceiro aí também Desde aquela hora Desde aquela hora, ajudando? Já foi em casa Já foi? Já almoçou? Já Bagou seu almoço, ele? Não, foi em casa Eita, bicho desgraçado Olha aí, ó Cadê o Kururu do Cheia? Deixa eu filmar aqui E é pequenininho, né, Kururu do Cheia? É do tamanho das minhas duas GG, olha 1,24 e pouquinho Olha A ver, moleque, pequenininho Pequeno, né, Zaki? Agora é lógico, né? Botou o... Ele está colando o hornzinho aqui Olha pro Kururu do Cheia, olha Vai dar certo, Kururu Aqui já está pronto O meu está dando acabamento, né, Zaki? É, só pintura agora E aí, Zaki? Vou queimar seus médios tudinhos hoje, não? Pode queimar, Zaki Vamos olhar se você não queima aí Eu acho que não Rapaz, galera Eu fiz uma pegadinha com o Zaki ontem aqui Está vendo esse daqui? Aí ele me pediu para eu instalar Fazer a solda Aí eu cortei o fio E isolei sem querer, olha Aí esse médio parado E a gente pensando que era O médio ruim Mas fiz uma pegadinha com o cara Sem querer Então, vamos pegar aí Olha o paredão do homem Daqui a pouco, galera É o da veinha, hum? Vocês estão com saudade aí Mas já está pronto para a pintura Já deu os acabamentos, já Peça a ele Já disse a ele Ah, bota pra arrumar, bota pra arrumar Ele fica cortando madeira E vão aí Bota pra ela mais alto Porque ele merece ser gritado Peça ajuda do universitário O cara que está cortando madeira errada Aí, já disse a você Fica cortando madeira errada Tudo sai madeira errada, olha Olha, repara Quanta madeira ele corta da errada Corta da errada Ele vai valer Aí disse ele Peça ajuda universitária, meu amigo Eu cheguei Depois que eu terminar o meu Que ele tiver rodado Ele vai dizer Ajuda aqui, cururu Fazer o meu Justamente Você está aprendendo no seu No meu Não vai ser coberra, não Faça coberra É verdade Vai aprender Ajuda aqui, cururu Ajuda aqui, cururu Pare, deu um cururu de ceia Diretamente de Maceio Rio Largou Ai, rapariga Ai, rapariga Vai Vamos, vamos embora Vamos embora Bora, galera Olha aí A máquina Que a gente está puxando o paredão aqui Topado, né É só no Só um pezinho Está o Edmilson aqui Está o Nicola Vai, Nicola Quem vai ficar comigo Vai trabalhar comigo, né, Nicola Hoje Olha o Nicola Quem lembra do Nicola no carnaval Era uma resina Pessoal É seu filho É quase Olha o pai dele aqui Vamos embora Massa a máquina, né Topadão Puxa o paredão, galera Puxa o paredão Parece que não tem nada Está ligado Show de bola A gente chegou Olha o Nicola me ajudou aí Olha, Nicola Aí, o cara acompanhou o canal Viu no canal, não foi? Paredão Sim, esse daí Eu reconheci não Vamos abrir Vamos abrir o bichão É um esquema danado Vem cá, Nicola Vai, Nicola Nicola Eita, esqueci ali dentro Eu acho a chavezinha daqui É massa, velho Que esse paredão Ele não usa Isso aqui é só embaixo O que prende É aquele negocinho ali Deixa eu mostrar para vocês, ó É tipo uma chave Massa que sofre, velho Sim, aí Cadê o rapaz Que vai ficar no microfone aqui Como você Já dá pra ver que meu olhar disto Meu coração não fala Piga, amor Não vai ficar no microfone aqui Sem óculos aqui Antes da hydraulic Eu acho que ela tinha Eu acho que ela tinha Eu acho que ela tem Isso aqui é mesmo Mas eu acho que ela tem Você Já dá uma lista Nós botam a compressão Eu acho que ela tem Você Eu acho que ela tem Tudo que não tem me machucar Tomo, 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 tá Tomo, tomo na terra, toma, tomo, tá Tomo, tomo na terra, tem que se tu me machucar Por favor de Deus A primavera calmaria De humildade maca e mera Queria sempre essa alegria Virei sonhando quem me deixa Eu te mais amei, mas Deus tem em minhas mãos Se você quiser Rodando o seu caso, definido ou nada mais Apenas meus amigos namorados Ô maluca, pajuca, 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 pajuca Pajuca, 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 pajuca Ô menino de charata Tá perdendo, tá perdendo menino você, cadê as tuadas? Sabe não? Sabe não a tuada? Tá perdendo menino Olha o DJ do som, cheio de pendrado de DJ do som Zé que chegou agora pra botar o piseiro Vem de casa pra botar o piseiro Vem descendo rato branco, já vem a sua lança Atenção joelito, bora joelito Atenção joelito, ok, quem tiver aí desce Bora joelito, pode descer joelito Ai, você errou suas carreiras, viu novinho Você errou, não era assim que você é dele, né? Seis? É seis, é? Ó pessoal, eventozinho topado Duas horas de amanhã, meu assistente aqui, ok? Tem o salário fixo, né? Eu pago ele com balas E biscoito e essas coisas aí, tá ligado? Então é isso aí pessoal, estamos voltando Mas não encerro o vídeo Ainda tem um sorteio que eu preciso realizar, ok? Eu não sei se eu realizo aqui no canal Ou lá no Instagram Mas vou ver, o que eu posso fazer Posso dizer e deixo o resultado aqui no canal, né? Vambora, vamos embora Rapaz Ó pra aí, o cururu terminou mesmo, minha gente Filha mãe, né? Filha mãe Já passou a maquinazinha aqui Olha o grave É pequenininho esse grave de 15, né? Mas toca demais Do Zeca que é capaz de voar as bandas, né não? Da velhinha aqui Isso aí Filha mãe terminou, né? Agora se não tiver um acabamentozinho aqui De lado fica feio Ele aumentou um pouquinho Não sei se vai ficar do tamanho dele, não foi? Ele aumentou Pô, e era mais baixo Esse som era baixo Porque ia ser do tamanho do cururu, né? Aí ele aumentou um pouquinho Que vai não ficar do tamanho dele Pô, e aí tirando onda aqui É que rapaz, dá pra voltar até outro grave aqui agora Não dá? Dá Olha, volta outro grave Era melhor ter quatro graves Era melhor ter quatro graves mesmo É Olha Som do cururu Rapaz, parei o carro aqui agora Pra pegar o Isaquinho Que vai lá pra casa E lembrei que hoje tá rolando O racha do Bruno Borra Verde Com o Tiago Estranho Depois vai ser Gibão Com o Tiago Estranho O bicho era por estar lá, velho Mas a correria foi tão grande essa semana Que não deu nem tempo de pensar nesse racha Vocês sabem que quem tem menino É... Filho, né? Recém-nascido a primeira semana Você não faz nada Dá É pra cima e pra baixo Mas enfim Nos próximos eventos assim Topado Rachas assim Históricos assim Eu vou estar presente E organizo aqui com a galera Racha gasolina, tá ligado? Porque tem que ser bom pra mim também, né? Só sair no prejuízo Porque uma gravação não dá O valor de... Um vídeo que eu fazer assim no canal Não vai dar o valor de uma passagem Tem que fazer pelo menos uns três Tá ligado? Às vezes Gastar uns mil conto aí Numa passagem é fogo, né? Aí é o seguinte É... Aí eu dou ele pra ver E agora que eu vi o 3D do Bruno Meu amigo O cara fez um som da boba, mano E eu do estranho já conheço, né? Ele fez uma modificação Mas não... Esteticamente tá a mesma coisa Mas o do Bruno tá do caramba, meu amigo Vou mandar um salve aí pro meu parceiro Bruno O Thiago também Eu ia dar um de juízo Agora se eu fosse pra um evento desse Eu dava um de juízo E ia expor minha opinião para vocês, né? Ah, esse tem mais zoada de cor Se tem mais pressão Porque tem muito racha, pô Que os caras... Ah, eu ganhei o racha Ah, aqui Quando tem racha Eu ganhei o racha Mas o outro tem uma pressão Do cara ficar com dor de cabeça Dos médios, tá ligado? Do grave E o outro só tem zoado de corneta E acha que ganhou racha Acho que zoado de corneta ganha racha Tá ligado? Mas é isso aí Vamos embora É... Tô com o Isaquinho aqui Galera Olha que coisa mais linda É... Então eu tô decidindo aqui Tá, meu irmão aqui Vem cá Tem os Snake Redondinho E tem esses 69 Eu vou escolher um desses dois aqui Pra tá sorteando Mas eu pensando Esse aqui eu posso fazer projeto pro canal Que eu posso fazer uns Bob Mas esse aqui eu também posso fazer projeto pro canal Pra fazer uns Bob Mas como esse aqui é maior e mais caro Tem que lembrar isso também Eu vou sortear isso aqui para vocês Tá bom? Tá fechadozinho Tem o manualzinho aqui deles Viu? Olha o manualzinho deles aqui Tá bom? Vai desse jeitinho Bem bonitinho Tá meu tronco aqui Vai desse jeitinho Bem bonitinho Viu? Aí tá aqui carregando os comentários E já posso sortear o número Tá vendo aí? Já posso sortear o número E vamos lá Tá bom? Eu vou cortar aqui Porque pode ser que dê erro Pessoal O sorteio Esse for ganhador Aí para vocês querem saber mais um pouquinho Eu coloquei lá no meu feed Lá no Instagram aqui Ele tava me seguindo Seguindo as duas outras páginas Tá bom? Eu sorteei Esse aqui Vou deixar os pequenininhos redondinhos Pra gente fazer projeto lá no canal Vai tá aqui Tá um presente então Não tá não? Olha a caixinha Show de bola, né? Massa Tchau 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 Tchau